Entre vales e montes, em um lugar distante 200 quilômetros de Porto Alegre, nascia o município de Antagorda. Foi em 1963 que a localidade passou a ser mais um município a entregar o Rio Grande do Sul. Mas a história vem antes disso. Há mais de 100 anos, os colonos desbravadores já estavam aqui. A maioria era da Itália. Foi em 1904 que os italianos chegaram no município. Entre as principais famílias estavam as de Pedro Mioto, Pedro Triches, Olívio Dal Pasquale, Benvenuto e Ângelo Fornari, José Botoli, José Goldoni, Domingos Mattiello, Batista Grando, Celeste Andrigui, Estevão Teló e outros. Antes deles, ainda, a região era habitada por poloneses e alemães. Mas devido principalmente às diferenças culturais, após a chegada dos italianos, os migrantes que ali estavam retiraram-se para outras regiões, fazendo com que a localidade passasse a ser habitada quase que exclusivamente por descendentes italianos. No centro da cidade, um monumento com a forma de uma anta, no chafariz da praça, logo chama a atenção. O símbolo faz alusão ao animal que originou o nome da municipalidade. O curioso nome foi conferido ao município ainda nos primórdios da sua colonização, quando toda a região era constituída de densas matas entre os rios Guaporé e Forqueta. Sabe-se que devido a essas condições naturais favoráveis, a área era muito rica em espécies vegetais e animais, especialmente as antas. Conta-se que certa vez foi abatida nas cercanias, uma anta de grandes proporções. Admirados com o tamanho do animal, os desbravadores logo passaram a utilizar o fato como referência sempre que se mencionava o local. Diziam, lá onde mataram a anta gorda. Como se pode deduzir, a cultura popular não demorou a assimilar o nome. Todos os moradores da região já denominavam a área como Antagorda. A tentativa de mudar o nome foi em vão. Em 1910, quando a localidade passou a ser oficialmente o quarto distrito de Lagiado, seu nome foi modificado para Carlos Barbosa. Porém, a nova denominação não gerou repercussão entre o povo, que continuava optando pelo nome antigo. Dessa forma, em 1912, o novo povoado voltou a chamar-se oficialmente de Antagorda. Com a emancipação política de Encantado em 1915, Antagorda passa a ser o segundo distrito desse município. Nesse mesmo ano, foi realizado o primeiro recenseamento, cujo resultado apurado foi de 5.558 habitantes em Antagorda e 3.322 em Itapuca. Em 1920, era criado o distrito de Putinga, formado de parte de Antagorda, que antes sofria uma sensível redução no seu território. Antagorda até já foi sede do município de Encantado, isso em 1936, quando por questões políticas de Antagordas, a prefeitura foi transferida de lá. O distrito de Itapuca também já pertenceu a Ilópolis, isso entre 1938 e 1950. Desde que passou a distrito, Antagorda também contava com o doutor Ricardo, mas em 1959, essa localidade virou distrito de Encantado também e território Antagordense foi ainda mais diminuído. A Comissão Emancipadora foi formada por Arminho Mioto, presidente, Davi Goldoni, primeiro vice, Antônio José Arrossi, segundo vice, Dorvalino Periolo, primeiro tesoureiro, Alberto Polesi, segundo dito, Demetrio Zufo, primeiro secretário, João Pavoni, segundo dito. Também apoiaram o movimento os seguintes cooperadores, Giordano Citolin, Aníbal Corbellini, Antônio Tremea, Davi Lázari, Antônio Mioto, Ângelo Barato, José da Meda, Oreste Santin, Valdemar Bresolim, José Contini e Remígio Casagranda. O caminho para que Antagorda pudesse ser chamada de município não foi simples e nem tão rápido para esses cidadãos. Eles decidiram dias e dias, passavam de casa em casa, ficavam noites longe das famílias para que a votação do plebiscito tivesse êxito. No dia 8 de dezembro de 1963, ocorreu o plebiscito popular para a população dizer se queria ou não a emancipação. No total, 1.453 eleitores dos 1.984 inscritos na zona a ser emancipada compareceram nas urdas. Foram favoráveis 1.209 pessoas e 223 votaram contra. O processo registrado junto à Assembleia do Estado tem 508 páginas. São dezenas de certidões, estudos, fotos, mapas, milhares de assinaturas e dados que foram coletados em um trabalho constante da Comissão Emancipacionista. Em 2013, ano do cinquentenário do município, o prefeito Neuri Luiz Dávila Vecchia solicitou junto à autarquia uma reprodução de todos os documentos. Assim, é possível conferir hoje em cópia fiel que se encontra na prefeitura tudo o que foi registrado na época, desde a votação da urna por urna com todos os nomes até os argumentos e dados usados para conseguir a emancipação. Naquele ano, os contribuintes de impostos da localidade, conforme consta no processo, eram 83 entre empresas e profissionais. As primeiras eleições municipais ocorreram no dia 29 de março de 1964, com o único candidato a prefeito, Arminho Mioto. O vice, também com candidatura única, foi Milton Bertuol. Ambos alcançaram, respectivamente, 1.241 e 1.183 votos. Os primeiros vereadores eleitos foram Davi Goldoni, Romildo Bock, Antônio D'Ametto, Abrilino Marino Frandoloso, Giordano Citolin, Alves Luiz Rebelato e Ampélio Rijolano Ortolã. Em 7 de abril de 1964, dá-se a posse dos eleitos. Essa é a história do município gaúcho de Antagorda.